Música Fala aí galera, beleza? O meu nome é Leonardo e hoje eu trouxe aqui pra vocês mais uma gameplay de Os Irmãos Então se você gosta já dá um like antes de começar a ver, se inscreve no canal pra me ajudar a chegar a 1500 inscritos Ou 2000 até o final do ano, o que eu acho muito difícil, mas nada é impossível, né? E é isso, me sigam nas redes sociais, meu Twitter, meu Snapchat, meu Instagram vão estar aqui embaixo E principalmente me sigam no Snapchat que eu tô postando vlog lá, tô conversando com todos vocês no Snapchat Então me sigam no Snapchat que eu respondo em vídeo, se quiser me chamar em uma chamada de vídeo eu aceito Então me sigam lá no Snapchat, tá? A luz tá um pouquinho ruim hoje, mas como eu digo é porque eu tô gravando de manhã Mas acho que vocês não se importam, né? E hoje, gente, como vocês podem ver aqui, eu mudei ela Ela tá de cabelo verde água O que vocês acharam? Essa é a nova roupa dela Ela agora, eu vou mudar o quarto dela pra um quarto mais colorido, porque ela agora é colorida Então daqui a pouco eu vou mudar o quarto dela e eu mudei a roupa dele também, ó Mudei a roupa dele casual, o que vocês acharam? Eu achei legal E hoje nós vamos ter uma festa aqui no quintal Vai rolar uma festa, uma cachorro quentada, alguma coisa Então depois eu vou botar a decoração antiga do quintal, tá? Então não se preocupem Mas hoje eu botei essa aqui pra gente fazer uma festa Então vamos lá, primeiramente deixa eu limpar essa câmera Eu vou ter que pegar vocês aqui Pronto, limpei Ó, acho que tá um pouquinho melhor, né? Deixa eu arrumar aqui E acho que agora ficou um pouquinho mais claro pra vocês, né? E vamos começar a festa O que vocês acharam da roupa deles? Eu vou botar eles com a roupa de festa Então ó, vem aqui, trocar de roupa, roupa de festa Eu acho que é a 1 E eu vou botar ele trocar de roupa também Trocar de roupa, roupa de festa Então vamos lá, ó, eles vão botar roupa de festa Eu mudei a roupa dela de festa também Então olha a nova roupa dela de festa Ó, e hoje temos uma cachorro quentada Então vamos lá, quem vai convidar vai ser ela? Não sei, deixa eu ver quem tem mais amigos Eu acho que ele vai convidar Então vamos lá Vamos convidar aqui Planejar um evento social Vamos planejar aqui um evento social Porque nossa cachorro quentada vai ser a melhor Eu já tranquei lá as portas lá de cima, né? Porque eu não quero que ninguém suba E vamos lá Ó, vamos nos esperar aqui E ó que bonito que ficou o quintal Hoje vamos ter a festa Ó, festa em casa Cachorro quentada Junte-se seus colegas Acampamento numa noite de comida e conversa Ok, cachorro quentada Ah, mas aí não dá pra botar bar Um barista Então A gente vai ter uma festa em casa Não vai ser cachorro quentada Vai ser uma festa em casa Vira assunto na cidade Isso aí, festa em casa Anfitrião vai ser os dois Convidados Vamos convidar o máximo que der Os amigos deles, tudo Ó, vamos convidar os amigos deles Ó, toquei Tá, pra entreter pode ser uma pessoa Mixólogo Pode ser a... Tânia E o provedor pode... A gente pode que... O provedor não precisa Então sem provedor E vamos começar a festa A festa em casa Ok, começou Deixa eu... É... Jogabilidade Áudio Abaixar um pouquinho do volume E deixa eu pegar um buffet Porque eu não peguei comida E a gente... Pronto, galera Voltei aqui Tive que dar um pequeno corte Mas já botei aqui as comidas Já liguei o som E o pessoal deve estar começando a chegar Eu fechei também aqui A parede da cozinha Pra ninguém entrar na cozinha Ó, o pessoal tá entrando Essa mulher aqui eu não sei... Ah tá, essa aqui é a barista Então ó Tá todo mundo aqui E vamos esperar todo mundo chegar Eu acho que minha câmera agora tá boa, né? E vamos esperar as pessoas aqui chegarem Para começar a festa Ó, ela tá indo pro bar Finalmente uma pessoa certa Ó, eles tão chegando Tá dando certo Eles tão vindo pro quintal Ih, ela tá brava Ela tá brava Ela tá brava Ok O que que ela vai fazer? O lugar do bar, ok Vamos aqui cumprimentar Ó, olha quem veio aqui A Gabriela Vamos lá Agradecer por vir A Gabriela é amiga dele Vocês lembram? É a nossa primeira vizinha Acho que a gente teve Não Não, ela não foi a nossa primeira vizinha Que a gente teve Mas eu convidei as primeiras vizinhas Lembra as primeiras vizinhas que a gente foi visitar Ó Vamos alegrar o dia Vamos aqui conversar Vamos perguntar sobre comida Contar uma história engraçada Porque hoje a noite aqui vai bombar Tá, e o que que eles tão fazendo aqui na sala? Não, 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 não Eu vou botar ele Eles tem que vir pra cá Peraí, pausa Vamos pausar Que eu vou botar ele Ou melhor, ela Pra jogar cartas com Dela pra jogar com ele Com a Renata Trindade E com a Mariana Trindade Ok Vamos lá Jogar cartas com eles Vamos lá Ó Eles vão vir aqui jogar cartas E ó Ó a noite Botei bastante luz pra ficar iluminada Ih, ó Ela tá ficando brava, hein Ó, chegou a Essa, ó Essa foi a nossa primeira vizinha Ela vem parecida com a outra, né O nome dela é Mariana Trindade Ela foi a nossa primeira vizinha Renata Elas foram as nossas primeiras vizinhas Ó Tão ali dançando E ó Opa, peraí O que eu estou vendo Olha isso, gente Peraí Deixa eu botar aqui pro lado Ela Ah Olha que linda Que ela veio A Como é que é o nome dela? Por favor Flávia Ferraz Vocês lembram que o Fernando Tava ficando com a Flávia Ferraz O que é que ela está dando Em cima do Alexandre Ferraz Que é o namorado Da Angélica Não, o Alexandre Ferraz Não é o namorado da Angélica Desculpa, pensei que era Mas mesmo assim Ai, meu Deus, gente Eu viajei Eles são irmãos O namorado da Angélica Nem veio ainda Angélica Para de jogar Ligue para seu namorado Angélica, não É Angélica o nome dela? É Angélica E liga para o Henrique Vim também Ó Convidar para passar o tempo No lote atual E eu pensando que era namorado Mas é só amigo Ó Ele pode vir aqui E conversar com ela Eu acho que eles têm Tem chance de voltar Porque vocês lembram da balada Que ele paquerou a irmã dela E daí eles meio que brigaram Então vamos lá Vamos agradecer por vir E vamos Alegra do dia Vamos ver se ela vai querer Ficar com ele de novo Ó A Angélica vai ligar Para o namorado dela A Angélica Olha, ele está começando A anotecer Ele está começando A anotecer A Angélica vai ser No momento Porque Para, para de conversar Com ela e liga Então ela vai ligar Agora Tomara que ele possa vir E olha Essa festa Nesse quintal Essa casa Acho que é a mais lenta Que eu já fiz Ele vai chegar logo Ele vem Ó Estão tomando bebidas Ali no bar Ah E olhem a piscina Olhem que eu fiz a piscina Agora que as luzes acenderam Olhem a piscina Toda Colorida Com as luzes coloridas Eu botei a piscina Com a Luz colorida Para dar um efeito Mais festa Então As piscinas A piscina está com a luz Toda colorida E vamos lá Vamos A gente pede acender Fazer uma fogueira Vamos lá O Fernando vai acender Uma fogueira Acender Então vamos lá Fernando acenda E olhem Essa festa Nesse quintal Ó Pelo jeito a festa Está dando certo Vamos ver Ó O Fernando vai acender A fogueira A gente pode Ele acendeu Não acendeu Não acendeu Ah tá acendeu Colocar mais lenha Para o fogo ficar um pouquinho maior Isso E daí ele vai Contar Convidar para passar Contar a história em grupo Sobre um troll Vamos passar a história sobre um troll Para todo mundo Vamos chamar todo mundo aqui para a fogueira Ah tá Ó Vamos chamar a Gabriela Vamos chamar todo mundo aqui para a fogueira Porque todo mundo tem que ouvir a história Dele Meio que travou aqui agora Era para não estar travando né Mas como eu estou com um monte de coisa aberta Eu acho que é por isso E para ela Ok Vamos contar a história para todo mundo Onde está a Angélica Cadê a Angélica Ela vai ouvir a história Tá ok Mas cadê o namorado da Angélica Ele não chegou Será que ele está lá na porta Será que ele foi lá para a porta E a gente nem Notou Espera Eu pausei aqui para a gente ver né Vamos ver se Ele está ali na porta Ele está aqui na Ele não veio Desliga a TV Desliga Então tá né Aparentemente Ele não veio ainda Tá Ele deve chegar logo né Então vamos Vamos continuar a festa Ó Eles estão indo lá Ouvir a história Ouvir a história dele Ó Todo mundo aqui da festa Aqui para ouvir a história Olha Olha Todo mundo aqui da festa Para ouvir a história dele Essa foi a festa Essa é da festa Ó Ele está contando uma história Conte a história Todo mundo Ele já pegou quase todas as minhas ali né Ó Ele está contando E cadê o Ah Está aqui Chegou Chegou para a cara dela Vamos lá O namorado dela Ela vai mejar mãos Ela vai Paquerar Ela vai Mais escolhas românticas Beijar Ó Olhem Olhem isso Ela está aqui na pegação com ele Ó Estão aqui se beijando E depois ela vai Aparecer uma rosa Beijar o pescoço E eles estão assim Ó Ele está contando a história Para todo mundo ouvir Olha quanta gente Vem para a nossa festa Ó 10 horas Ela está Ó Ela deu uma rosa para ele E eles estão legais né Eles ficaram legais Gente O que você achou do cabelo dela verde Comenta aí aqui embaixo O cabelo não inconveniente Está passando aqui agora E ó Agora Eu pensei que ela pode vir aqui E ela vai entrar Em conjunto Ela vai entrar em conjunto E depois ele vai Entrar em conjunto Vamos lá Vai todo mundo entrar Óbvio que não vai caber todo mundo né Mas vamos ter o máximo Que Vai entrar o máximo que puder Ó Ele já entrou Com roupa Mas daqui a pouco Vocês sabem que eles trocam Com a The Sims Ele pulga nessa parte Mas eu acredito que eles vão trocar De roupa Vamos dar um pause aqui Para esperar eles trocar Ok The Sims The Sims Tá Aparentemente eles não vão trocar Ah Trocaram Agora sim Finalmente Ela trocou Mas ele ainda não Daqui a pouco troca né É como tem muita gente no lot Ó Ele trocou Demora um pouquinho Para carregar Mas ó Elas estão aqui dançando Ó E aí Eu acho que ela ficou com uma delas Não ficou Ó Agora eles estão aqui na banheira Só está ela e o Henrique Ela vai ficar de Ela vai ficar de brincadeirinha Ela vai ficar de brincadeirinha Com Com o Henrique Ela vai Na festa No meio de todo mundo Ela vai E o Fernando Vai vir aqui Cadê ela? Cadê a pacara dele? Será que ela está nadando? Não Ela está aqui ó Está aqui a pacara dele Vamos dar um pause A pacara do Fernando está aqui E tem que estar certo né Vamos lá Ele vai Mais escolhas Romântica Ele vai Beijar Vamos tentar Vamos tentar de cara assim Para ver se Para ver se funciona Vamos lá E olha a bagunça Que está essa casa A gente vai ter que contratar Uma empregada urgente né Tá ó Ele vai beijar ela E para mim Está sendo o melhor episódio de todos Eu estou amando essa festa Será que ela vai querer? Ih Ela não quer Ela não quer mais dele Enquanto isso A nossa querida Angélica Vejam bem O que a Angélica Está fazendo Olhem isso Ó Ó Ó Na frente De todo mundo Eu espero que não tenha Ninguém olhando Não Não tem Não tem ninguém Ó Eles estão aqui lançando Estão se entretendo Acredito que não tem ninguém Já que ela não quer O O Fernando É Fernando Ou Ricardo Eu troco sempre Tá Eles estão ali Na sala Vem TV Já que ela não quer Ele vai conversar Para cada outra Não quero nem saber Ele vai trocar de roupa Vai botar uma roupa De festa Tira essa roupa aqui Que você está E ele vai Mais escolhas Romântica Elogiar a aparência dela Ele vai conversar com outra Ela não quer? Tudo bem Ele vai conversar com a irmã É a irmã dela? Será que Será que Ó Ela é Ferraz Essa aqui é Monteiro Ah tá Não é a irmã não Vamos lá Agradece ela por vir Mais escolhas Romântica Elogia a aparência Vamos ver se ela vai gostar Vamos lá Romântica Cantada Deixa eu aumentar Essas paredes Ela não gostou? Eu acho que ela não gostou Nenhuma guria mais Quer ficar com ele Ela não quer mais Ela não quer Nenhuma quer Nenhuma quer mais ele Ó Olha o tamanho disso Meu Deus Que mulher é essa Que eu não lembro de ter convidado A Josefa Meu Deus do céu Tá Ela Ele já ficou com ela? Ó Ele não ficou com ela Ele pode ficar com ela Né Vamos lá Romântica Cantada A gente vai tentar com todo mundo Com alguma delas Ele tem que ficar Né Por favor Ó A aparência dele Tá aqui Deu algum bug Com o cabelo dela E eu não sei que bug foi esse Mas Ah tá Desculpei Olha que ele tá Não, não Meu querido Para de falar com ela Vem aqui Você tem que Melhore Vem aqui falar com ela Ó Reclamar dos pais Não, você não tem nem paz Pra reclamar Passa uma cantada pra ela Vamos ver se essa vai querer Vamos ver Se ela querer Alguma delas tem que querer Né Por favor Ó Vamos ver se ela vai querer Passa uma cantada Passa uma cantada pra ela Vamos ver se Ela vai gostar Não quer Nenhuma mais que ele Vocês já perceberam que Então tá Ele vai tentar com essa agora Ó Vamos lá Ele vai tentar com ela Ele vai romântica Elogiar a aparência dela Vamos ver se essa ali Vai querer Ó Paquerar cinco pessoas Já conseguimos essa conquista A festa tá sendo um sucesso Medalha de prata já Hein Ele vai Elogiar a aparência dessa aqui Que é a irmã da Que ele tava ficando Meu Deus O que que essa Josefa Tá fazendo na minha festa Ela deve ter comido a comida inteira Né Porque olha o tamanho dela Tá Cadê Angélica Vamos ver aqui Cadê Angélica Angélica Deu meio que uma travada Tá Ela tá na banheira ainda E o que que a Renata Tá aqui segurando vela Pros dois Renata segurando Vela Fernando tá aqui E ele vai passar Ele vai elogiar a aparência dela Será que ela gostou? Vamos lá Romântica Abraçar romanticamente Será que ela vai querer? Será que ela vai querer Um abraço romântico? Recompensa Tá A festa acabou Não foi ruim Não foi ruim Até que o pessoal gostou Ela quis Essa aí vai ficar com ele Vamos pausar Essa vai Revelar a paixão Revelar a paixão pra ela Ele é falso Como vocês sabem Ela já está caidinha por ele Romântica E cantada O povo tá indo embora Porque a festa acabou Mas ela ainda vai ficar E ela não quis Ela não quis Ninguém mais que é ele Gente eu não sei Por que eu ainda atendo Ninguém mais que é ele O que que deu aqui? Que mensagem é essa? Preciso ir agora Tá Tá todo mundo indo Aparentemente Tem mais alguém aqui na festa? Tem Tem gente aqui Ela pode Vem aqui conversar com a sua Ela pode vir jogar Não vamos acabar com a festa não Vamos jogar Jogar cartas com Ela vai jogar com o Fernando Ok não dá pra jogar com ela Ok ela pode jogar só com o Fernando Então vamos lá Joga com o Fernando Vamos se distrair O Fernando precisa conhecer Pessoas novas né Vocês já perceberam Que nem uma mulher que é ele Olha ele tá aqui jogando Tá todo mundo indo embora A festa foi boa Ó É duas horas da manhã quase E a gente podia convidar eles Pra entrar no jogo né Convidar o Alexandre Pra jogar cartas Não 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 Vem aqui jogar cartas com a gente Convidar a Cecília Pra jogar cartas Será que eles vão vir? Ah eles vieram Eles não vão embora Ó eles sobraram aqui E estamos aqui jogando cartas E fale com ele ó Discute interesses O Fernando podia paciar a ela né Ó Mais escolhas Romântica Elogia a aparência dela Vamos ver se ela vai querer Olha eles estão jogando cartas Ela tá gostando Será que essa vai? Romântica Paquerar Vamos ver se ela vai gostar Vamos ver Eu acho que agora vai Eu acho que agora vai Tudo sobre o Bobo Ela é a Cecília Monteiro Eu não sei de quem ela é irmã Ela é irmã dele? Bom ele vai deixando de ferrar Não lembro quem é a Cecília Monteiro Deve ser de alguma família Que a gente criou né Ó ela tá gostando Romântica Revela a paixão pra ela E ela tá gostando E Ela não gostou? Tentada ousada Vamos ver se ela vai querer Tentada ousada Ó E a Angélica Tá aqui jogando cartas Será que ela gostou? Não Ela não quer Nenhuma mais Eu tô falando Ele tem que conhecer gente nova Agora vai todo mundo aqui nadar em conjunto Vem aí todo mundo nadar em conjunto Ó Todo mundo vai vir nadar em conjunto aqui Vamos aproveitar a madrugada Amanhã tem aula pra eles Não Amanhã é domingo Ó Talvez segunda manja eles pra ir pra aula né O cara não vem nadar ainda Vem nadar voltas Ó Tá vindo nadar Tá vindo E ele tá lá sentado Ok Agora sobraram quatro aqui na festa E por que ele não veio? Tem que passar aí não Tá Eles tão aqui conversando ó E nenhuma mais que é eles né Mas tudo bem Não tem problema Conversa com ela Conhece ela Ó E cadê a Opa Cadê a Angélica Angélica está aqui Nadando Como se não houvesse amanhã Ó Ela tá aqui sentada na borda E essa comida ainda tá boa? Tá Vai estragar em uma hora e vinte e um minutos Então Eu vou vir aqui e vou botar a chamar para a refeição Porque eles tão com fome né Eles não comeram nada nessa festa Então Vamos chamar para a refeição Ó Ela chamou E falta Falta cinquenta e três minutos pra estragar Ainda dá tempo de comer Onde é que eles Ó Eles tão vindo comer Onde é que ela tá indo comer? No sofá Olha a nossa sala Quanto prato jogado no chão Olha isso Com certeza a gente vai ter que contar Tá uma empregada Tá uma imundice Tem copo pra tudo que é lado E ele tá bravo Não sei porquê Tá Onde é que ela foi comer? Olha que legal Eles tão receitados Conversa com ele Tenta calmar ele Não sei nem porquê ele tá estressado assim Mas tudo bem Ó Faz a apresentação amigável com ela Ó O Ricardo chegou Começa com o Ricardo Tá bom Que seu irmão é alegre do dia E olha que legal Os quatro aqui juntos Essa festa por aqui Ó Conversa com ele E ele é um que Conta uma história inacreditável Ele é cabeça quente Por isso que ele tá assim Ó Fala com ela Fofoca com ela Fofoca Ela é bonita Vamos lá E depois ela vai vir aqui Cadê a câmera dela Ó Tá amanhecendo já E a festa ainda não acabou Ela vai tirar foto com Com a Cecília Monteiro Com a amiga dela Nova amigos Então come logo Tira logo a foto Come logo Tá Ela tá comendo E ele é cabeça quente Dá pra ver que ele Tá Para de comer Para de comer Tira logo a foto com ela Ó Ela vai tirar Não Ela não vai tirar Tirar a foto com Ela Cecília Monteiro Vamos lá Tira Precisamos de uma foto Dela com o cabelo azul Né Mas com esse fundo Com ele ali atrás Não dá né Com ele ali atrás Não rola Ó Tá Ela tá indo embora Faz um toque aqui Com ela então Já tenho uma ideia Ela vai fazer um toque aqui E vai Vir para cá em conjunto E daí sim Tirar a foto com Que daí vai pegar o fundo Da piscina Então ó Tirar a foto com a Cecília 7 horas da manhã E a festa ainda não acabou Meu Deus do céu Tá Agora elas vão tirar a foto Ou não Tá Tira a foto Mil anos Pra tirar uma foto Não é um milênio Eu queria que o fundo Da piscina Fica Ó O fundo da piscina Vai ficar Essa foto tá perfeita Só digo isso Olhem isso Que lindas Vou me tirar aqui Cinco fotos E é isso Eu vou encerrar o episódio Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Dessa festa Se gostou Não esquece de deixar o seu like De se inscrever no canal De me seguir nas redes sociais Como você tá aqui embaixo E tchau Vejo vocês no próximo episódio